Música Descubri no atório da casa Te canto em Descubri no jeito de ser Meu amor agora Música Quero é isso? Debalada Sorriso de calma Não vai mudar, tem o nome de minha casa Dinheiro não contrai o país Quem sabe a felicidade Prefere uma vida mais conchêntica De balada, sorrindo na rádio Quem sabe a felicidade Música Música Abraço a mais de vocês, quero ver! Música 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 Música